Eu estou sozinho, então eu posso carregar esse ódio sozinho. A partir de hoje, Hebe não existe mais. Agora nos chamamos Taka e temos somente um objetivo. Por tudo que fizeram, nós vamos destruir Konoha. Houve um tempo, tudo era bom. Antes desse, sangue no chão. Houve um tempo, eu era feliz. Antes dessa, se conta vem se cair. A pessoa que mais amei, foi a mesma que traiu. E o que me restou, somente esse vazio. Logo quem eu goste, chamava para usar o espelho. Me abandonou e agora só riu e os olhos vermelhos. Essa moção do ódio, Taka, Taka, Taka. Nunca vai me entender, pois não teve ninguém. O que eu quero, seja mais forte. Não vou de matar um certo alguém. Junto com o meu clave, eu vou te aringar. Eu preciso esquecer, eu não posso ser uma criança. Pronto com a manhã em bandeira mental. O herdeiro do ódio se corrompe na vingar. Prontijo em combate, mas nada disso ainda basta. Minha vida muda pra parecer de uma marca. Vejo que cada lação no fim só me atrasa. Palavras de rei com o rei de ódio ainda me faltam. Refém da minha maldição. Se me manifesto como a monstruosa transformação. Brincade de ninja eu cansei. Então, narro, tu me deixe. Desculpa, me abandona. Palhos de sangue. Vingança tem nome. Não me faz voltar adeus. Os vossos não voltam mais. Todos os olhos charingam. Os segredos do meu clave. Ódio e vingança. Maldição não alcança. Cansa. A emoção distante é um fato dos prazos exatos. Era de se esperar que seria diferente. O vermelho no meu olhar. Então, vocês irão me buscar. Essa questão de contar os vínculos entre a gente. Um laço fraterno de raiva é o que me move. Esse gang pela sua morte, esse ódio é presente. Posso te matar num momento sem hesitar. Puro capricho, não ligo para o que você sente. Tudo que eu faço é só em prol da minha vontade. Mesmo ligado ao passado. Não preciso de você. Meu corpo então se queria absorver. Mas eu me torno ainda mais forte. Direi quem quer morrer. De frente em frente. Meus olhos só arte. Onde tá o Itachi eu tenho assuntos pendentes. Explosão essa. Esse é o grande final. Chegou o dia, chegou a hora. Me sobra ódio, não sente. Deixa eu te mostrar o que passei pra te matar. Com minhas mãos. Com minhas mãos. O homem do meu irmão. Mas não caio em nenhuma ilusão, ilusão. Sua morte eu posso ver. Pra realidade sumona. Minha vingança finalmente. O maço de mim sob a chuva. Não, esse é o fim da linha. Onde os derramam o sangue com a sua despedida. Consumindo e agonia. Consegui quem diria. Mas quem mais odiei fui a pessoa que mais me amou nessa vida. Subverteram tudo o que acreditei. De ver um herói. Aquele que eu matei. Meu ideal. Alcançarei mesmo que eu morro. Sei o que fizeram. Então agora eu vou... Construir Konoha. Então eu bato pra bater. Criar um mundo novo matando os cinco craques. Os olhos de sharingas que tensão roubar. Hoje dançou, você vai se cobrar. Vai morrer. Desesperou por quê? Você corre, corre, corre. Mas não tem pra onde correr. Naruto é por bem ou por mal. Vai entender que eu necessitaria em matar você. Eu estou sozinho. Conheci ódio só. Criei meu caminho. Só visando o fim. Mas eu fui amado. Lutaram por mim. Mesmo que esse mundo não seja sonhado. Eu... 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 Viva, essa tem nome. E eu me faz voltar atrás. Os passos eu não dou mais. Com meus olhos sharingas. Com seus gritos do meu glória. Códio e vingança. Não diz são meu causa. Cansa. O controle sempre foi. O ponto fraco dos deuses. O espírito é de igual pra igual. Afinal, se você é melhor, é só ter. Teps. Nas artes marciais é o melhor. Afinal, que os olhos, Senhor. Os lê, lê, seus movimentos. Visão para, para o tempo. Quero ver você acompanhar. Tudo que os deuses fizeram no fim. Vou criar um paraíso pra mim. Furei vocês, vocês, vocês. Vem me espécie decolar. Um dia chega e vai ralar. Sabe tomar seu lugar. No jardim do réde em mim. Histórias se iniciam. Espetando eles diziam. Esse é semelhança de Deus. Solidão não entende é o que sentiam. Mas eu sei que ele sabia. Mas pra mim uma família. Sempre pedi que os deuses. São cheios de inteligência e bondade. Mas como deixaram uma serpente mudar. Só sua própria verdade. Alço o bater do martelo. E os deuses pra mim. Perder mais um tributo. Cês querem levar fora até de manhã. Seja meu voo, como é cada maçã. Eu não, eu não luto, eu não luto. Não vingança, eu vingança. Mas não tô, mas não tô. Pra palhação, pra palhação. Sim, eu luto. Pelos meus. Pra humanidade. Os redes e irmãs. São deuses escolhem se o que conheceu. Uma relíquia se voa em cima de qualquer deus. Foi aprender quem é o maior. Quando olhando fundo, achando os olhos do Senhor. Não há tributo do corpo aí. Já que tá vindo e eu já voltei. Literalmente na sua frente piscou e é o dia certo. Can you gaze in my eyes? Like you now, do the sky's high. Deep within, reliu. Jovem, 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 jovem. Jovem, jovem. 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 O que é isso? O que é isso?